Bom dia amigo web espectadores, nós estamos iniciando agora mais um programa TV Itajubá Entrevistas e no dia de hoje eu tenho o grande prazer, a honra de receber um amigo, um amigo muito especial, o itajubense Marcelo Machado Fernandes, muito conhecido da nossa cidade, de uma família também muito conhecida e especial, ele é filho do maestro Mauri Vieira e da professora de piano Alba Regina Marques Machado e também irmão do Paulinho Machado, da maestrina Marina e da Aninha Machado, uma família super musical, super especial e o Marcelo, nada mais nada menos, ele é um professor doutor, formado aqui pela Unifei no ano de 2001 tive que dar uma olhadinha, que o homem tem uma ficha muito extensa, tem um currículo realmente respeitável e é uma honra para nós, eu quero cumprimentar o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, o Marcelo, com certeza vocês vão gostar muito dessa entrevista porque é uma pessoa muito bacana, simpática, sempre sorrindo, né Marcelo? O pessoal, esse programa é oferecimento da Eletel, a rede de franquias, né, já 28, 27 anos atuando em Itajubá e aqui na Eletel onde você vai adquirir o seu serviço de parabólica, de manutenção, né, através do telefone 3621-4600, 3621, retificando, 4600, Eletel, rede de franquias, a sua melhor imagem. Ô Marcelo, eu gostaria que, para início de conversa, que você se apresentasse para os nossos webes, espectadores, fala um pouquinho de você, sobre a sua formação. Tá, Jorge. Então, é uma alegria muito grande, olá a todos os internautas, né, estar aqui com o César, o pessoal da TV Itajubá, parabenizar por esse trabalho maravilhoso, eu tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas já feitas aqui no programa, fiquei maravilhado com uma entrevista recente feita com o meu querido amigo Taylor, né, um violonista de altíssimo nível. Bem, eu sou daqui Itajubá, mais especificamente do bairro da Varginha, querido bairro da Varginha, a minha graduação é em engenharia elétrica e quando eu fui buscar um estágio na Philips, em São José dos Campos, de visão de televisores, eu tive muita dificuldade, eu senti falta de algumas ferramentas no auxílio do trabalho de análise e solução de problemas na manufatura, na linha de produção. Voltei para a escola para estudar, para estudar coisas da engenharia de produção e aí me apaixonei por um método chamado Seis Sigma, né, um método de melhoria contínua criado na Motorola na década de 80 e acabei mergulhando nesse mundo, né, acabei mergulhando nesse mundo e comecei a trabalhar com essa ferramenta na Philips. Depois, em 2005, tive a oportunidade de migrar para Delfai, sistemas automotivos, onde eu fiquei por sete anos e tem aí quase sete anos que eu migrei para o setor de serviços de uma empresa que se chama Nielsen, empresa de pesquisa de mercado e também trabalhando com esse método, né, de análise e solução de problemas. Na verdade, esse método chamado Seis Sigma, hoje, ele opera de forma conjunta, de forma híbrida, com um outro método chamado Lean, que é um método japonês, né, focado na redução do desperdício, né, e o Seis Sigma focado na redução de variação de processos, né. Se a gente for pensar, por exemplo, uma padaria, né, que está fazendo pão de queijo, o ideal, né, César, é que cada um desses pães de queijo saíssem, por exemplo, do mesmo tamanho. Eles não vão sair do mesmo tamanho, né, e variabilidade de processo é algo ruim, porque variabilidade de processo irrita o cliente, né. Se um pão de queijo sai pequeno, o outro sai muito grande, você perde a previsibilidade. De repente, você está com muita fome, você vai atrás de um pão de queijo rezando para que ele tenha saído ali grande, né, e aí vem o Murph, que é muito competente, né, e quando você vai comprar, o pão de queijo sai, né, vem pequeno. Então, variabilidade é o que irrita, irrita o cliente, né. Pô, foi uma introdução longa, hein. Se eu só me lhe apresentar, eu já estou falando um método aqui. Mas tem muito assunto interessante para ser abordado, né, Marcelo? Eu que tenho gosto da sua amizade e acompanho muito a sua página, vejo que você é um profissional que praticamente viaja o mundo todo. Segundo eu pesquisei, você já visitou mais, em torno de 60 países, né? Correto. E você estava me relatando numa das nossas conversas que você, depois de muito estudo, é claro que nada vem por acaso, você alcançou duas certificações muito importantes dentro da sua... Aí você podia falar para nós sobre a sua certificação. Claro, claro. Muito boa pergunta, ô César. Então, esse mundo, esse mundo do Lean Six Sigma, é uma região, é uma região não regulamentada. Então, quer dizer, o que significa isso? Absolutamente qualquer pessoa pode não só dar treinamento, como pode certificar um profissional especialista nesse método. A gente faz referência às faixas lá do Karatê, né. Então, tem a faixa amarela, a faixa verde, a faixa preta. Então, de novo, esse é um terreno não regulamentado. Legal. Isso tem um ponto muito positivo, porque a maneira como essa ferramenta pode ser multiplicada, isso é muito bacana, né. Mas tem um ponto perigosíssimo, que é a falta de padronização, né. Então, eu trabalho também como recrutador. Eu recruto Black Belt, eu recruto Green Belt. E é impressionante, é muito triste, César, a quantidade de profissionais que têm essa certificação no currículo e, quando questionados sobre pontos muito básicos, eles não conseguem responder, sabe, César. Então, eu dei essa volta grande só para dizer que existe uma instituição chamada ASQ, Sociedade Americana da Qualidade, que oferece, então, uma certificação que é tida como a certificação mais respeitada no mundo. É uma prova muito difícil, muito difícil. Em 2015, eu tive a oportunidade de me certificar como Black Belt e, no ano passado, eu tive a oportunidade de viver o processo todo, porque não é simplesmente uma prova, tem uma varredura da sua vida profissional inteira, para conseguir a certificação de Master Black Belt, que seria o último nível, né. Então, só para você ter uma ideia da complexidade, da dificuldade dessa certificação, a de Black, lá de 2015, o meu certificado é número 15.860. A de Master Black Belt é de número 163 no mundo. 163 no mundo. Foi o primeiro profissional na Nielsen, foi o primeiro brasileiro, né, de acordo com os registros da ASQ, a ter essa certificação. E o que isso traz bacana? Que o indivíduo que for entrenado, por exemplo, ele vai receber um certificado com o meu número ASQ lá embaixo. E isso traz uma credibilidade maior para quando ele for participar de um processo seletivo. E, obviamente, esse é o certificado, né, tendo essa, tendo essa, a gente chama de corpo de conhecimento, body of knowledge, mais alinhado com a ASQ, a gente consegue garantir que o indivíduo, pelo menos, não vai passar vergonha numa entrevista. Com certeza não. Imagina, para Itajubal, o orgulho é ter um profissional formado aqui na Escola de Engenharia, na Unifei, com um título desses. Você falou que o primeiro título que você conquistou, você me disse que muitas pessoas têm, 15 mil pessoas têm, mas vamos colocar isso num universo global, onde nós temos 5 bilhões de pessoas no mundo, já é um título bastante relevante, né? Você está realmente de parabéns e é um orgulho, realmente, para a cidade ter um profissional do seu nível, né, com um título desse. Mas vocês, se vocês entrarem no perfil do Facebook do Marcelo, ele é bastante, um profissional bastante discreto, mas, de vez em quando, porque ele põe muita coisa pessoal, é um framenguista, é um exímio virtuoso, um título que é usado no meio musical, quando um músico é diferenciado, ele é virtuoso. Toca, não podia ser diferente, como eu disse no início da introdução, pertence a uma família de músicos excepcionais, né? Mas toca um violão com a maestria, realmente, né? Mas ele posta alguns vídeos lá dentro da área de atuação e vendo lá uma explanação sua num determinado vídeo, eu vi que muita coisa dentro da área que você trabalha, mundo afora, tem a ver até com o cotidiano das pessoas comuns, né? É correto, é correto. Aliás, só fazer dois comentários rápidos. Uma coisa que me deixa muito feliz nessa carreira de música, eu brinquei com o César, né? Pô, como é que vai ser feita a apresentação? Eu falei, pô, faz na apresentação, mencione na apresentação, que eu já tive a oportunidade de tocar com os Cascados, viu? Porque o César, ele é também de uma família musical muito respeitada, muito respeitada em Itajubá, a gente teve essa alegria, já estou misturando os temas aqui, né, César, de fazer aquele show lindo, né, com toda a sua família, está faltando só a Aninha, para a gente fazer um som juntos. É verdade, é verdade, César. Então, esse método, ele é aplicável, ele é aplicável a qualquer processo. Então, vamos só bater aqui no conceito de processo, né? Um conjunto de atividades que, no final, ele gera algum tipo, esse conjunto gera algum tipo de transformação. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu gosto de fazer vitamina, por exemplo. Tem lá frutas, tem o leite, tem o liquidificador, e tem o açúcar. O açúcar, o Paulinho não vai ficar feliz, não, né? O Paulinho agora é... Então, vai existir ali um conjunto de etapas, vou picar banana, picar maçã, colocar no liquidificador, apertar o botãozinho, vai sair uma vitamina, né? Esses elementos, eles foram transformados em uma vitamina. Bacana. Se a gente pegar, por exemplo, o gosto, imagina que a gente pode medir o gosto dessa vitamina numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito ruim, não ficou legal, e 10 é bom pra caramba. Você concorda comigo que vai ter variação, vai existir variação, uma vitamina, por mais que eu tente ele picar a bananinha, as bananas não são iguais, né? As maçãs não são iguais, vai existir variabilidade. Então, a gente precisa lutar contra isso, porque é frustrante, é frustrante. Imagina que você tomou a vitamina, foi maravilhosa, você volta naquele lugar com a expectativa de viver a mesma coisa, e aquilo não acontece. Isso é frustrante. Então, isso de novo, vale pro pão de queijo, vale pra avião, vale pra Philips, televisão, vale pra Delphi, chicote elétrico, vale pra Nielsen, que é uma empresa do setor de pesquisa de mercado, quando ela entrega um relatório com uma informação de market share, por exemplo. Então, é aplicável absolutamente a qualquer processo. E o barato é que, se a gente olhar as turmas de treinamento, seja na FEP, seja pela MF Treinamento, seja dentro do ambiente corporativo, seja na Fundação Vanzolini, tem muito psicólogo que faz o curso, tem advogado, tem administrador, tem engenheiros das mais diversas áreas, então, a aplicabilidade é muito grande. Aliás, nessa parte, se eu puder fazer aqui um merchan da página do Facebook, internautas queridos, quem puder dar um pulo lá, é só digitar professor, doutor, Marcelo Machado Fernandes, e aí, se você deixar um like, vai receber a sinalização, quando um novo vídeo for postado, lá já tem uma série grande de vídeos abordando temas de gestão como um todo, novamente para todos, todos, todos os níveis, né? Então, espero que vocês gostem do conteúdo que está apresentado lá. A gente, como está fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, a gente tem aí, pessoas acompanhando a nossa transmissão, eu quero destacar aqui, a participação do Cristiano Prado Maciel, ele está desejando parabéns, aí o doutor Marcelo, orgulho Itajubense, com certeza, viu? Obrigado, Cristiano, Cristiano é um querido, foi meu aluno, e é um profissional de altíssimo nível, obrigado, Cristiano. O pessoal que está nos acompanhando, inclusive, por favor, se puderem compartilhar o nosso vídeo, a nossa transmissão, para a gente aumentar a nossa audiência e fazer com que essa transmissão chegue a um número maior de pessoas, e podem enviar as suas perguntas para o Marcelo, viu? Que a gente gostaria que vocês tivessem aí uma interação com a gente, participassem enviando as suas perguntas. Aproveite essa pausa para falar mais uma vez do patrocinador do nosso programa TV Itajubá Entrevistas, que é a Eletel Rede de Franquias, há 27 anos atuando em Itajubá, prestando serviço na área de telecomunicações, vendendo serviços de parabólica, e especificamente trabalhando atualmente com a Oi TV, você gostaria de assinar um pacote de Oi TV, ou comprar o Oi Livre, serviço Oi Livre, que é o único serviço de TV, que é realmente totalmente grátis, você compra o equipamento, o equipamento ele é seu, depois já adquirido, você tem depois o acompanhamento aqui da Eletel, e você vai ter acesso a uma grade de 31 canais, 30 e poucos canais em qualidade HD, que é a melhor imagem hoje disponível. Então, você vai ligar aqui para nós, no telefone 3621 4600, a gente vai fazer um orçamento para você, fazer uma visita na tua casa, e você vai contratar um serviço de TV de qualidade. Eletel, rede de franquias. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. Eletel, rede de franquias. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vamos prosseguir aqui com o Marcelo, está chegando mais uma participação aqui. Isso é lá do Anil, hein? Isso daí, Anil, Anil, é onde meu pai mora, meu querido pai, muito obrigado, muito obrigado. Como é que eu leio aqui, Marcelo? Anil? Intimizante, é, isso aí é um código, viu, rapaz? Márcio Montes, de olho no doutor Marcelo. O Márcio é um queridão, um queridão, que é um baita de um músico, e um fotógrafo respeitadíssimo, e um ser humano do primeiro nível. E ele está passando uns dias em Itajubá, está ficando na casa do meu pai. Um beijo grande, Márcio, um beijo meu pai, Ediléia, obrigado, obrigado. Obrigado, Márcio, pela participação. Então, a essência do trabalho que você desenvolve, então, é buscar uma... Me ajuda a encontrar essa obra aí? É, a expressão mais usada é a melhoria contínua. Melhoria, e melhoria contínua, o termo que eu estava... Isso é muito bonito, César. Exato, aí envolve eficiência, busca da melhoria da qualidade, né, da redução do tempo de entrega, aí também é legal para pensar em exemplos simples, né, quando a gente pede uma pizza, a gente quer que a pizza venha com qualidade, mas o tempo de entrega é muito importante também, né, é muito importante, porque isso, de novo, tem a ver com a satisfação do cliente, né, com a satisfação do cliente. E tem uma coisa bonita, né, nessa... Quando a gente fala em melhoria contínua, a razão de usar esse termo, um dos grandes gurus da qualidade, o professor Eduard Zdening, fala que não é um destino, né, é uma jornada. Quer dizer, nunca, a gente nunca vai encontrar um processo que a gente fale, olha, esse processo não tem absolutamente mais nada a ser melhorado, né. Então, isso é muito bonito, né. Isso é muito bonito porque nos ajuda a manter a necessária humildade quando a gente enfrenta, né, esse desafio de melhorar um processo. Porque é uma coisa que a gente escuta muito, César. Escuta muito, né, esse trabalho de consultoria, chegar e conversar com o gestor, e o gestor fala, na minha área realmente está tudo redondo, não tem nada para melhorar, né. Isso é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Isso é uma preocupação hoje muito grande, não só na área da qualificação, formação do profissional, mas na área de gestão e nas indústrias, as empresas, de um modo geral, né, Marcelo. Correto, correto. Tem um curso, é um curso online, é um curso online de uma universidade que foi criada há pouco tempo, não sei muito assim a reputação dela, uma tal de Harvard. Só Harvard. Só Harvard. E é um barato porque são séries conduzidas pelo Daniel Goldman, que é o cara da inteligência emocional, né, e ele entrevista diversos profissionais, diversos professores de Harvard. E tem um, eu fui traído pela memória, que é um professor argentino, que mora nos Estados Unidos já há algum tempo, ele fala da importância de recrutar os executivos para o programa de MBA de forma correta. E sabe qual foi o primeiro critério que ele colocou? O critério da ética. Então, por que eu estou dando essa volta grande, né, porque uma das coisas que mais, que mais fere essa jornada, que deixa essa jornada de melhoria contínua penosa muitas vezes, é quando a liderança sênior tem essa mentalidade de que não, realmente aqui, não tem mais nada a ser melhorado, e ou quando elementos como política, jogo de poder, jogo de interesse, sobrepõe as questões técnicas críticas, né, eu vou fazer um link aqui com uma situação muito triste, né, que a gente, eu estava fora do país, mas acompanhei de perto essa situação em Brumadinho, que é um... Um fato bem atual. Que é um modo de falha... Uma tragédia. É uma tragédia. É um modo de falha conhecido. Isso não foi a primeira vez. É um modo de falha conhecido. O que aumenta muito as chances de prevenção, ou deveriam aumentar muito as chances de prevenção. Então, eu vou só usar esse exemplo para... para alincar, então, com esse nosso tópico, que é a importância da alta liderança não colocar elementos como lucro imediato, resultado financeiro, valor das ações, acima de elementos como... Porque, no final das contas, isso impactou tristemente a vida de muitas pessoas, mas é, essencialmente, um item de qualidade, né, mais especificamente, de confiabilidade. É um sistema onde a confiabilidade se mostrou horrível, né, que a durabilidade ao longo do tempo, né, aquilo era para ter existido e não existiu. Houve uma falha na dimensão de confiabilidade. Toda essa conversa para dizer o quê? Linkando com o professor Lardy Harvard, se a gente puder minimizar ao máximo o risco de ter lá na cabeça, lá na cabeça, indivíduos que colocam, de novo, elementos como poder, ganância, jogos políticos acima de questões técnicas, eu acho que a chance de dias melhores aumenta muito. Amigo, o Evo Espectadores, a gente está tendo o prazer aqui na TV Itajubá, no programa TV Itajubá Entrevistas, receber a visita do professor, doutor, o itajubense Marcelo Machado Fernandes. É um profissional de altíssimo nível, por isso esse papo muito técnico, né, mas com certeza deve ter muita gente que nos conhece, que conhece você, o nosso convidado deve estar nos acompanhando e curtindo muito aqui essa nossa conversa, embora o teor parece bastante complicado devido ao nível de formação, de qualificação do nosso entrevistado. É uma conversa que se a gente fosse esplanar e daria aqui horas e horas de conversa, né, mas o nosso convidado é um profissional que tem muitos compromissos, para vocês terem uma ideia, ele chegou, acho que foi ontem à noite, nos Estados Unidos, eu queria que você se falasse até, não sei se ele tem um compromisso daqui a pouco, não sei se a gente pode se alongar ou vai ter que interromper a conversa, porque ele tem uma conferência, para vocês terem uma ideia, daqui a pouco ele vai entrar numa conferência internacional com o grupo de trabalho dele nos Estados Unidos. Então, aí eu tenho que correr um pouquinho com o nosso bate-papo, tem muita coisa para falar sobre o professor Marcelo Machado Fernandes e com certeza a gente vai convidá-lo numa outra oportunidade. Mas fala sobre essa permeação que você recebeu esse final de semana ou a semana passada? Exato, a semana passada, então, esse método Lean Six Sigma, ele está dentro de um guarda-chuva chamado Excelência Operacional. Então, a gente participou de uma conferência chamada OPEX Week, que foi em Orlando, na Flórida. Tivemos a alegria de submeter um projeto brasileiro, usando o conceito de gamificação, para aumento de produtividade, na New Sin Brasil. Então, numa triagem de 20 projetos, ele foi para a final, ficou entre os cinco, e aí esses cinco projetos, eles são, a gente passa por uma sabatina, né? E a gente conseguiu, após essa série de entrevistas, o segundo lugar, né? Então, o Brasil subiu ao palco na semana passada, um fórum com 600 pessoas. E Itajubá também, você não se apresenta. E além desse projeto do Brasil, outros dois, um projeto global, falando do nosso programa como um todo, na New Sin, e um projeto americano na área de tecnologia. Esse, na área de tecnologia, tirou o primeiro lugar. E o nosso programa de Lean Six Sigma também subiu ao palco, recebendo aí o troféu de segundo lugar, né? Então, motivo de alegria é muito grande, muito grande. O programa TV Itajubá Entrevistas, que estreou no mês de dezembro, o nosso objetivo aqui é mostrar as coisas de Itajubá, trazer as personalidades da nossa cidade. Nós temos feito entrevistas aqui no estúdio, e algumas outras, por motivo de força maior, a gente tem se deslocado e feito fora do estúdio, como, por exemplo, semana passada, onde estivemos entrevistando o novo comandante do 4º Batalhão de Engenharia, que é o Coronel Creiton Benício, né? Mas o nosso objetivo é procurar fazer um programa de alto nível, trazendo convidados especiais, como o nosso querido amigo Marcelo Machado Fernandes, e destacar como é importante, ele é um jovem executivo que alcançou duas certificações internacionais de muito respeito, muito importantes, que tem doutorado, ele é um exemplo para você jovem de como vale a pena você estudar, ter um objetivo que você pode alcançar o sucesso na sua vida profissional, através de muita dedicação, muito estudo, e é um orgulho para Itajubá, viu Marcelo? Com certeza, com seus pais também, irmãos, com certeza devem ter muito orgulho de você, primeiro é uma pessoa bacana, eu tenho amizade, eu posso falar, não é, parece que eu estou jogando, agradando demais, querendo jogar confete, mas é uma pessoa muito simples, muito simpática, isonia, muito tranquila, apesar de toda essa importância que ele tem no meio profissional. Marcelo, a gente queria se alongar um pouco mais, mas como você tem um compromisso, a gente vai então, já vai encerrando aqui a nossa entrevista, infelizmente, eu queria que você deixasse mais uma vez o seu telefone de contato, a página, do professor doutor Marcelo Machado Fernandes, e saber se você tem programou para esse ano de 2019 alguma palestra, algum curso aqui em Itajubá. Maravilha. Ok, então novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com o pessoal da TV Itajubá, não só ao César, mas todo o pessoal da produção, e na página do Facebook, professor doutor Marcelo Machado Fernandes, vocês encontram vídeos e também datas de treinamentos para esse ano. A agenda, ela ainda está sendo formada, mas realmente, em muito breve, vocês vão receber as datas dos próximos treinamentos. Eu queria só deixar talvez uma última mensagem com base nisso, ô César, é uma coisa que talvez pouca gente saiba, na quarta série do primeiro grau, eu recebi do colégio onde eu estudava um diagnóstico oficial de retardo, retardo mental moderado, moderado. A minha dificuldade em interagir com as pessoas é imensa. Eu fiz tratamento na infância muito tempo, muito tempo, com profissionais de altíssimo gabarito, com psicólogos que me ajudaram. Se alguém um dia falasse para mim que eu ia estar aqui diante de câmbio dando treinamento ou participando dando palestra na conferência, eu já sairia correndo só de escutar isso. Então, por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? parece um pouco clichê, mas é possível. A pessoa vale pelo que ela é, mas muito mais pelo que ela faz para mudar o que ela é. É possível. Agora, sem a luta fica muito difícil. A gente poderia fazer aqui um programa dez vezes maior para falar só das coisas que não deram certo. Tem uma alegria para falar aqui do OPEX, das certificações, mas para cada projeto que dá certo eu tenho dez que eu tomei tombo. Então, deixar essa mensagem é possível. Ver um projeto brasileiro nos Estados Unidos sendo reconhecido, mostrar para a galera que tem mais que carnaval, futebol, nesse país maravilhoso, reforça essa mensagem de que é possível. Vamos acreditar. Tem algum curso programado para esse ano aqui? A agenda ainda está sendo montada porque o volume de viagens pela Nielsen ainda está bastante imprevisível. Ele está variando entre eu posso ter viagens o ano inteiro e eu posso não ter nenhuma viagem. Então, eu realmente acredito que nas próximas semanas essa figura ela ficará mais clara e tendo a previsibilidade aí eu consigo montar, montar a agenda. Mas tudo lá na página do Face. Lá vocês podem encontrar. e quem quiser entrar em contato eventualmente para uma palestra, para um bate-papo, o melhor canal também é lá na página do Face. Eu vou pedir depois ao pessoal da edição que coloque para nós na edição aqui a página oficial do Dr. Marcelo Machado Fernandes. Eu aproveito também para mandar um abraço à sua família que deve estar nos acompanhando. Professor Maestro Amauri, professora Alba, a Marina, ao Paulinho, e a Ninho. Um abraço para vocês viu? Olha, vocês são nota 10 e uma hora eu quero trazer todos os irmãos aqui que nós temos o programa Música e Arte, vocês estão nos acompanhando. Ao longo da semana a gente vai ter o programa Música e Arte e eu quero ter o prazer de receber toda a família e os irmãos aqui para um bate-papo e dar aquele show para a gente aqui. Tá bom, Marcelo? Obrigado. Olha, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista do programa TV Itajubá Entrevistas que é um oferecimento da Eletel Rede de Franquias. A gente amanhã a gente faz uma pausa nesse programa, a gente deve reprisar alguma outra entrevista interessante, mas na quarta-feira a gente já volta com outro convidado. Eu sou o César Cascardo, direto aqui do estúdio da TV Itajubá. Muito obrigado e um bom dia para vocês, Marcelo. Aquele abraço e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Gente, tchau. Valeu. Ah, que bacana, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.